Vamos esperar o meu amigo aí, amigo, parceiro e meu cliente, Milko Villaruel, um chileno, um dentista chileno, muito conhecido aqui no Brasil, cara, um cara excepcional, trabalha muito bem, tenho o maior orgulho de trabalhar para ele, cara, tá aí, acabou de chegar o fera, deixa eu chamar o bicho aqui, meu amigo chileno, que nós vamos conversar sobre um tema muito importante hoje, então, enquanto ele vai entrando, vai no aviãozinho, tá, vai no aviãozinho e compartilha essa live aí. Fala, meu amigo Milko, tudo bom, cara? Fala, direitão, tudo bem? Esse cara sempre é assim, ó, nunca vi ele de mau humor, ele sempre tá sorrindo, cara, sempre tá sorrindo. E daí, cara, tudo bom? Tudo jóia? Eu nem te agradeço. Eu nem te agradeço mais por você vir fazer live comigo, eu já te convoco, né? Falei, Milko, eu preciso de que você faça uma live comigo, cara. Você só me passa a tua agenda, ó, aqui vai, aí eu tô eu. Isso é parceria, né, cara? Isso é a parceria, né, bicho? Você sabe que você pode fazer a mesma coisa comigo, cara. É, só que aí a gente fica mais difícil. É, é nada, cara, é nada. Milko, antes de mais nada... A gente tá muito fechada pra te avisar de última hora. É nada, bicho. Pra você eu dou um jeito, cara. Ô, louco. Bem, muito obrigado, bicho, por você aceitar mais um convite, cara, tá? Eu só convido mesmo você. Eu sei que você é um cara que realmente você compartilha informações preciosas com a gente. Toda vez que você participa de uma live comigo aí, você participa de uma... Você compartilha muita coisa bacana, muita coisa especial, né? O Milko é um notícia. Eu assisti aquela que você fez com o... Como se chama aquele amigo teu de Portugal? O Luiz Macieira. O Macieira. Cara, aprendi muita coisa de circônia, hein? Eu achava que sabia muita coisa. Eu achava que sabia muita coisa de circônia, mas, cara, complementou muito o que eu sei. Parabéns. Exatamente. Muito boa essa live. Cara, 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 é excepcional. Quem não assistiu a live, tá na minha timeline aí, tá no meu... Tá na minha timeline aí do Insta, tá? Vai lá e procura a live sobre circônia com o Luiz Macieira, tá? E, sabe, porque... Na verdade, eu tenho aquele conhecimento de circônia, mas na parte de laboratório. Cara, teve muita informação boa. Parabéns. Muita informação bacana, cara. Milkão, assim, ó. A nossa live de hoje, cara, eu falei ali, né? Eu coloquei como título a importância da comunicação entre técnico e dentista. Mas, cara, a gente... Eu sei que você... Cara, você tem um... Você tem um repertório amplo aí. Tanto em materiais, documentação, né? Fotográfica, reabilitação. Então, assim, a gente vai conduzir a live partindo para essa documentação. Mas eu acredito que dentro dos assuntos vão surgir... Claro, com certeza a gente pode ir para outras áreas sem problema nenhum. Nesse sentido, a ideia é poder ter informação, né? Que possa... Para que nossos trabalhos fiquem melhores. Se a gente não se comunicar... Com certeza. Se a gente achar que simplesmente é o fato de eu mandar uma moldagem... Você já sabe, por arte de magia, certo? Você já sabe o que eu quero. Pô, ainda a gente não chega a esse nível, né? Exatamente, cara. Tem que estar com um assunto muito superiado, cara. Esse nível... É um nível demais de alto. Só o fato de eu te mandar a moldagem e você saber o que eu preciso... Cara, isso seria ideal. Mas não acontece. Exatamente, cara. Milko, antes de a gente começar, eu vou pedir para você, cara, se apresentar. Você falar o quê? Quem é o Milko? De onde ele veio? E o que o Milko faz? E por onde ele já passou? Fala aí, brevemente aí. Olha, para o pessoal que segue você, cara... Com certeza deve ter muita gente que também me conhecem. Mas, bom, você já falou um pouquinho na apresentação. Eu venho do Chile. Já estou morando aqui no Brasil mais de 15 anos. Eu cheguei aqui para fazer mestrado. Cheguei para fazer mestrado. Fiquei para fazer doutorado e já fiquei. Já não fui mais embora. Foi ficando. Foi ficando, ficando, ficando. Foi ficando, fui estudando, fui estudando, fui ficando e já... Agora já fiquei. Na verdade, eu acho que encontrei um lugar muito bom. Encontrei muito bons amigos. Encontrei um nível de odontologia, cara, que... Eu que viajo bastante pela Latinoamérica, pela Europa, um pouco dando aula, tudo isso. Cara, o nível que tem aqui no Brasil é muito bom. Muito bom. É muito bom, né, cara? É muito bom. Lá fora, a odontologia brasileira, eu me considero parte disso também, porque eu cresci toda a minha vida profissional, fiz aqui. Então, eu considero que sou parte dela também. E, na verdade, cara, fora o nível tanto clínico quanto técnico, quanto técnico tem por ali, em grandes clínicas, centro e coisas, porque o nível da odontologia brasileira, tanto clínico quanto técnico, cara, está no nível fora da organização. E quanto tempo você já tem de Brasil, cara? Eu tenho mais de 15 já. 15. Devo ter 16, 17 por aí. Fácil. Entendi. Não, legal, cara. Ó, antes da gente entrar na parte técnica, eu vou pedir para o pessoal que está assistindo a gente aí, ó. E naquele coraçãozinho que está ali do lado, ali, ó, e ficar apertando ele, tá? Por quê? Porque daí o Instagram vai distribuir a nossa live para mais pessoas e a gente vai conseguir alcançar mais pessoas com a nossa live, com o conhecimento que vai ser compartilhado aqui. E você que está na live aí, vai no aviãozinho aí, ó, compartilha, pelo menos para 10 contatos cada um, tá? Quem fizer isso aí, ó, coloca ali, eu fiz, né, para eu saber quem fez, ó. Ó, todo mundo que fizer isso, com certeza, a nossa live vai ser distribuída para pelo menos aí mais 30, 40 pessoas, né? Então, por gentileza, eu te peço, peço vocês que estão na live aí, clica no aviãozinho, distribui para a galera, para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, que é compartilhar o conhecimento. E hoje eu garanto para vocês que vocês vão escutar muita coisa interessante, né? Vocês vão aprender muita coisa bacana de comunicação entre técnico e dentista. E isso é só o começo, né, Milco? A gente vai falar sobre muita coisa aí durante a live. Milcão, olha só, eu tenho uma pergunta para iniciar, cara, que eu sei que você vai falar bastante sobre isso, né? Vai ter assunto para um tema que vai dar bastante assunto, né? Ó, o pessoal está fazendo, ó, é isso aí, galera, é isso aí. Ó, quais são as informações fundamentais para a gente realizar um trabalho de excelência? Eu anotei algumas aqui, mas eu quero que você vá falando e a gente vai debatendo sobre isso. Olha, a pergunta eu acho que deve ser diferente. Essa pergunta, você não tem que me fazer a mim. Eu acho que muito da comunicação é poder trabalhar como a gente fala em parceria. Mas para fazer uma parceria boa tem que ser bom para você e tem que ser bom para mim. O que eu espero como clínico, por exemplo, eu espero que chegue um trabalho e que eu precise fazer o menos ajuste possível, que fique do jeito que a gente planejou lá atrás, que chegue na cor, que chegue na forma, adaptação. E esse é o resultado que eu estou esperando. Ok, mas isso é o que eu espero de você. Mas para você fazer um trabalho do jeito que eu estou esperando, você precisa de informação. Então, a pergunta deveria ser o que você precisa, ou melhor dito, o que eu preciso te mandar para você fazer um trabalho como eu estou esperando. Exatamente. Dessa forma, eu acho que a gente deveria conversar nossa conversação. Porque eu posso te mandar muita coisa. Posso te mandar moldagem, posso te mandar fotos de 50 mil ângulos, posso te mandar, não sei, até a assinatura do paciente. Mas não serve de nada. Não serve de nada que não tenha uma informação específica. Por exemplo, se você vai fazer uma faceta, por dar um exemplo, e te mandar informação da cor da visiva, não serve, não é informação relevante do que vai fazer. Exatamente. Então, dependendo do tipo de trabalho, é a informação que você vai precisar. Então, eu acho que falar de comunicação é bastante amplo. Eu diria, qual tipo de trabalho você vai fazer, é a informação específica que você vai precisar para esse tipo de trabalho. Então, eu acho que, partindo dali, a gente tem como começar a deixar um fio mais pequeno para poder conversar de um tema específico. Mas, com certeza, essa informação é comum. Exatamente. Eu vejo assim, a gente conversou em outra live, né, que a gente precisa fazer o máximo para minimizar qualquer tipo de erro. Então, eu acho que a informação fundamental, igual você falou, cara, ela está voltada para o tipo de trabalho que você vai fazer. Mas, assim, a gente precisa ter uma comunicação efetiva. Eu vejo assim, o técnico, ele precisa se comunicar com o dentista, falar quando ele, quando está faltando informação. Porque, às vezes, o técnico, ele assume aquela responsabilidade a partir do momento que ele não pergunta e executa. A partir do momento que ele não comunica para o dentista que falta informação. Por exemplo, qual a cor do substrato? Na hora de fazer uma faceta, na hora de fazer uma coroa, né? Eu preciso de uma foto com uma foto do paciente em repouso, com o lábio em repouso, para eu poder identificar o comprimento dos incisivos anteriores, né? Então, assim, são várias coisas, né, Milco? Eu coloquei aqui, cara, as principais que eu vejo, né, que é muito fundamental para mim, né? Foto, né? Uma documentação fotográfica, tá? Aí, claro, dependendo do tipo de trabalho, a gente vai, a gente vai conversar sobre que tipo de foto, né? A gente vai precisar, né? Tomada de cor com fotografia, principalmente se você trabalhar à distância. A escolha do material não deve, ela não deve ser responsabilidade do técnico, ela deve ser uma responsabilidade compartilhada com o clínico. Concorda comigo, Milco? Concordo. Ela deve ser compartilhada, né? Eu acho que aí você deu um ponto bem legal, que muitas vezes o clínico, de forma geral, faz uma mudagem e fala, é só colocar laminado ou prótese, mas qual? Qual o material? Muitas vezes essa decisão fica para você. Por outro lado, do outro lado tem clínico que te impõe o material, sendo que muitas vezes para essa situação clínica você não vai conseguir o resultado que ele espera. Então, tem os dois extremos. Um, que não fala nada e que deixa tudo à vontade sua. E outro que te impõe o material. Porque muitas vezes, o que ele quer com esse material, você não vai conseguir o resultado que você espera. Então, eu acho que você, como você falou, tem que ser uma conversação na qual chegar a um consenso de fazer um análise. A gente até poderia discutir isso também, vamos lá discutir, de fazer um análise e poder falar, ó, eu acho que o melhor, ou as melhores opções que a gente tem é fazer com esse ou com esse outro material. E nesse contexto, tomar uma decisão em conjunto. Com certeza. Eu vejo assim, a importância do planejamento, vamos colocar aí, um planejamento, um inseramento diagnóstico, um planejamento de diagnóstico, antes de escolher o material. E geralmente o que acontece com o agente técnico, a gente já faz o planejamento e já está escolhido o material e você nem sabe o que vem pela frente. E aí, no meio desse caminho, você tem que mudar o material. O material, ou aquele material escolhido, ele não se enquadra naquele tipo de reabilitação que você precisa executar, né? Então, assim, eu vejo que a comunicação, cara, ela é uma das coisas mais importantes dentro do laboratório. A gente poderia dividir essa comunicação em duas partes. Uma, prévia ao tratamento propriamente tal, na verdade, na hora do planejamento, tem que ter uma comunicação específica para o planejamento. e a segunda fase é na hora da execução, é dizer, na hora da execução do tratamento propriamente dito. Então, porque você vai ter informações diferentes. Na hora do planejamento, você precisa um modelo inicial, você precisa de uma moldagem, você precisa de fotografias específicas para fazer um ou outro tipo de tratamento, você precisa de informações não tão específicas, por exemplo, cor, não precisa agora, forma, não precisa agora, porque isso é mais para o tratamento definitivo. Mas na hora do planejamento, na hora da execução, você vai precisar, sim, de informação, por exemplo, uma boa moldagem, quantas vezes não chega moldagem inicial, mal feita, por exemplo, com alginato. Imagina que deve chegar muito aí para você com alginato. Esse alginato que já vem quase seco, quase resseco, que ficou dois, três dias ali, guardado na gaveta. Ah, esqueci de mandar para o laboratório. E manda. Esse modelo já não serve. Esse modelo já perdeu a dimensionalidade, perdeu a estabilidade. Esse modelo tem distorção. Vai começar a fazer um planejamento em um modelo que já tem distorção? Não pode ser. Então, já começou essa comunicação, começou errada. Porque você vai fazer um tratamento em um modelo que já tem distorção. Se tem distorção, a muralha que você vai fazer dali não vai encaixar perfeito na boca, não vai encaixar perfeito no modelo definitivo. É difícil. Sucessão de erros. Sucessão de erros. Porque você começou com uma má comunicação. Então, acho isso muito importante. Eu acho também que algumas fotografias... Você me conhece direitão. Eu sou simples para trabalhar. Simples. Eu procuro de fazer coisas simples. Eu acho que a gente consegue fazer uma odontologia de alto nível, de alta qualidade com coisas simples. Complexo. Quando começa a ficar o protocolo muito complexo, eu já não gosto. Tem que ser simples. Deixa eu mostrar para vocês minhas fotografias aqui, para a gente começar a dar uma discussão. O que você acha? Deixa eu virar aqui. Claro. Vamos lá. Olha aqui. Essa informação que a gente tem. Para começar um tratamento, com certeza, além de uma boa moldagem inicial, a gente, com certeza, também precisa de informação. Informação que seja relevante. Informação que tenha fotografia, que tenha informação terapêutica. Não informação porque é bonita a foto, pode ser feita com uma câmera profissional, se você quiser, ou pode ser feita com um celular. Mas o que importa é que essa fotografia tenha uma informação. Qual é o objetivo dessa fotografia? O que eu quero passar? O que eu quero informar para o diretor nessa fotografia? Ah, eu quero mostrar como ele perdeu a dimensão vertical, porque o terço inferior está diminuindo. Quero mostrar para ele a exposição dos dentes. Quero mostrar para ele qual é a extensão da leção que a paciente tem. Então, isso que a gente tem que ter. Qual é o objetivo da fotografia? Não é fotografar por fotografar, nem tomar 45 mil fotografias e uma só serve. Não. Informação terapêutica. Terapêutica. Informação que seja relevante. Deixa eu mostrar aqui de novo. Eu trabalho com quatro fotografias de dimensão. Uma fotografia máxima entre suspiração ou boca fechada, leve sorriso, sorriso amplo e boca aberta. Dessa forma, eu consigo ver uma situação que é, como poderia dizer, uma situação do sorriso que é dinâmica, eu posso estabelecer posicionamentos passivos ou estáticos desse sorriso. Interessante também poderia ser, dependendo da situação clínica, que você consiga fazer um vídeo, receber um vídeo para ver como é a dinâmica da hora do paciente falar. Pode ser que contrai mais um lado, pode ser que contrai mais um outro, pode ser que tem contratura, tem paciente que tem uma compensação na hora da musculatura. Então, tudo isso a gente consegue ver com fotografia ou também pode ser um vídeo. Não precisa ser uma filmagem de cinema. Claro. Celular, simplesmente para poder informar. Mas o que eu quero avisar, quero avisar que fotografias e vídeos têm que ter uma informação relevante. Se não, é simplesmente informação que você está mandando que não vai ser utilizada. Exatamente. Para começar, por exemplo, uma prótese dentro de endival, já que estamos falando aqui com você. Quais são as fotografias que você precisaria para começar um planejamento? Por exemplo, eu sou teu cliente, eu quero falar, bom, eu preciso fazer uma prótese dentro de endival, uma prótese total, parcial, dá igual. Quais são as fotografias que eu preciso encaminhar para você? Analisando hoje, vamos falar de uma prótese de uma reabilitação total, superior. Que é, digamos assim, um pouco mais complexa do que uma reabilitação inferior. A primeira foto que eu vou te pedir é da situação atual do paciente. E aquelas quatro fotos que você me mostrou anteriormente. Máxima intercuspidação, repouso, sorriso médio e sorriso máximo. Essa documentação seria imprescindível para você começar a fazer uma reabilitação total. Isso com a situação atual do paciente, de preferência com a prótese que ele esteja usando. Por quê? Porque daí, Milco, eu vou identificar, cara, o que o paciente precisa de modificação. Se ele tem a linha média desviada, se ele tem suporte labial, se ele tem dimensão vertical, se precisa ser alterada essa dimensão vertical, né? E eu vou fazer uma análise facial dele, né? Para que eu consiga começar o planejamento, tá? Então, essas são as fotos principais no início do tratamento, para mim, tá? Agora, vamos dizer que o paciente esteja com um rodete de cima. Teria que complementar, então, essas quatro fotografias com fotografias de perfil. Com certeza, de perfil. Essas quatro fotografias e elas de perfil, né? De ambos os lados. Isso seria o... Cara, isso seria o básico. Que seria essas outras quatro, certo? Exatamente. Olha como você consegue observar a falta de suporte, a falta de dimensão vertical, né? Como a gente precisa aumentar essa dimensão vertical. Então, essas são as fotos principais no início do tratamento, cara. Isso a gente vai avaliar com a prótese que o paciente já utiliza, né? Eu acho que você vai ter uma noção muito melhor. Hoje, Milco, para eu começar um trabalho, eu preciso também, né? Essa comunicação, a gente precisa o quê? Hoje a gente tem um fluxo digital que facilita muito, tá? Mas nem todo mundo trabalha no fluxo digital, tá? Mas olha só, você que não trabalha, tá? Se o teu dentista estiver pertinho de você, eu vou pedir, né? Se ele estiver perto, aqui na mesma cidade, eu peço que ele me mande a prótese que o paciente está utilizando para eu fazer uma montagem. Além de você tirar o arco, tirar, fazer o registro com o arco facial, eu peço que ele me mande a prótese para que eu monte no articulador com aquela situação. E a partir daquela situação, Milco, eu vou fazer as alterações, né? É lógico que quem vai avaliar clinicamente o estado funcional dessa reabilitação é o clínico, né? Ele vai ver se a gente precisa modificar a dimensão vertical, ele vai avaliar se ele precisa modificar a situação, né? Condilar do paciente, né? Para que a gente siga com essa reabilitação. Então, parece muito simples, mas a reabilitação envolve função, né? A parte biológica e a parte estética, né, Milco? A gente não pode só se basear com a comunicação voltada só para a estética. Você falou uma coisa interessante também. Ó, a gente já tem, nesse início, nessa primeira fase que a gente chamou de planejamento, fotografia frontal, fotografia de perfil, certo? Agora você falou uma coisa. Você precisa montar. Ó, que tipo, olha o que eu vou falar, que tipo de registro você precisaria? Porque você sabe, muito clínico pega aquela lámina de cera número 7, certo? Pega, pega para o paciente morder, faz o registro e manda. Mas você sabe que isso não tem estabilidade, você sabe que isso vai ter distorção, na hora de montar, não vai ser filha digno. É assim, já estamos partindo mal com essa informação também. Exatamente. Qual seria um registro ideal para você? Que tipo de registro? Olha, hoje, cara, a gente trabalha muito no fluxo digital aqui. Então, a gente recebe esses registros pelo escaneamento, que eu acho que é bem bacana, que a gente consegue um bom resultado. Mas eu peço para os meus clientes que registrem o OcloFest. Mas sempre quando eu vou começar uma reabilitação total superior, isso eu vou te falar, cara. Isso seria essencial, tanto para reabilitações em protocolo, como para facetas, laminadas, coroas, qualquer outra coisa, um registro no arco facial. Para eu poder ter o posicionamento tridimensional da maxila. Porque aí a gente vai evitar aqueles planos oclusais inclinados. Só que isso que acontece? Muitos dentistas não registram dessa forma, porque o técnico não tem conhecimento. E chega lá no laboratório, ele joga aquele arco para o lado, ele monta com o registro de mordida apenas, e ele não faz questão de utilizar. Monta com esse arco. Com esse arco. Exatamente. 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 Então, isso, cara, é uma falta de informação. Eu vejo assim, o dentista, às vezes ele não manda. Por quê? Eu canso disso. Doutor, faz o registro no arco facial para mim. Ah, eu não trabalho com arco facial. Mas por quê? Ah, porque nunca deu certo trabalhar. Eu falei, poxa, mas espera lá. Então, isso significa, talvez, que o teu técnico não esteja utilizando isso. Mas, para mim, é muito necessário, cara. Eu vejo que eu mesmo, eu me perco um pouco quando eu recebo uma reabilitação, quando eu não tenho esse registro. Isso é falta de quê? Às vezes, de conhecimento técnico, mas falta de informação entre técnico e dentista. E assim, entenderem o porquê dos fatos. Então, assim, com certeza, isso demorou um pouco para eu entender. Não foi assim, ah, hoje, cara, eu fiz muita peça que eu tinha dificuldade de acertar o plano oclusal. E eu não sabia o porquê. E aí, o que acontece? Você ia lá, vamos supor, eu mandava para você, você provava no paciente, Gineton, você tem que aumentar todo o lado direito que não está mostrando o lado direito. Por quê? Porque você não registrou efetivamente essa posição, esse posicionamento do arco. ou esse posicionamento da maxila, né? Aham. Ok. Vamos, então. Ó, já tem. Para planejamento, fotografia frontal, fotografia de perfil e registro. Agora, de aquele clínico que não tem ainda todo o escáner intraoral e tudo isso, que tipo de registro para você iria bem, por exemplo? Ó, dependendo. Vamos dizer que a gente está começando do zero. Eu vou ter que fazer um rodete de cera, cara. Eu vou ter que fazer um rodete de cera. Aí, vai também o conhecimento técnico de você fazer um registro, fazer um rodete de cera com as dimensões corretas, proporcionais àquela maxila. Porque, às vezes, o técnico chega ali, mete um pedaço de cera de qualquer altura ou qualquer dimensão e manda para você. Porque tem que estar agitado, agitado. Exatamente. Ou, às vezes, o dentista, às vezes, não tem o conhecimento que precisa ser ajustado e ele vai lá e o paciente nem consegue fechar a boca, cara. E, mal e mal, registra uns pontinhos de nada ali e manda para você, cara. E aí, é um desastre. A primeira montagem, o paciente, coitado, ele recebe uma montagem, uma dimensão totalmente alterada, que o coitado do dentista quase leva um coice no peito, né? Porque vira um boincho, né? Por falta de comunicação. Não é verdade, cara? Isso eu falo, cara, por experiência, né? Por experiência própria. Por quê? Às vezes, eu não consegui identificar onde estava o erro. Às vezes, o erro parte. É assim, é uma sucessão de erros, como a gente sempre fala. Então, a gente precisa saber quanta dimensão correta do modelo. Eu falo que, quando um plano de tratamento começa errado, vai finalizar errado. Cara, tem que começar bem, tem que começar com bons modelos. Outro dia, eu estava fazendo uma live aí também da minha coisa, eu falei, bom, eu falo para a dentista, né? Eu falo, cara, você tem que pagar por um bom encerado diagnóstico. Se você querer pagar pouco por um encerado diagnóstico bom, você não vai encontrar, você vai receber coisa ruim. Tem que investir em um bom enceramento diagnóstico. Para por um bom enceramento diagnóstico. Ali, você não está perdendo dinheiro, você está fazendo um investimento, porque você sabe que está tudo certo e, a partir daí, tudo dá certo, cara. Então, eu não lembro em qual live foi, mas é certo. Se você começa errado no enceramento, no planejamento, digital, analógico, pelas informações que foram dadas, foram erradas, cara, tudo vai dar errado depois. Tudo vai dar errado, exatamente. É difícil você... Vai ter que ir emendando no caminho, acertando, mas isso não é ideia. A ideia do tratamento legal é aquele que flui, flui. Exatamente. Porque tudo saiu de um planejamento certo. Exatamente. Teve uma pergunta aqui, Mil, que eu vou responder. O Cláudio, ele perguntou qual a altura correta da cera, do rodeto de cera. Cláudio, olha só. Geralmente, uma coroa clínica... Não é muito difícil da gente entender isso, tá? Olha só. Por isso que eu gosto de fazer sempre vocês pensarem, analisarem e entenderem o que vocês vão fazer. Então, assim, para um rodeto de cera, eu vou ter como referência a tuberosidade maxilar. Então, o que eu vou fazer? A partir do tuber, eu vou medir de 8 a 10 milímetros de altura. E na região anterior, eu vou ter 15 milímetros de altura. Para você identificar o arco vestibular, você vai marcar a papila incisiva, vai dividir ela ao meio. Daquele ponto que você dividiu ao meio, você vai jogar de 7 a 9 milímetros para vestibular, para você encontrar o arco vestibular, para poder dar um suporte adequado para o paciente. Todas essas informações eu encontro em atlas de prótese total. Como você fazer um rodete de cera com os padrões corretos, com os parâmetros corretos, para o dentista não ter tanta dificuldade de acertar esse rodete. Pode falar agora. Obrigado aí. Eu deixo. Eu aprendi bem agora. Quando eu tirar meu rodete, vou conferir que está certo. É isso aí. Ainda bem que você já manda com o rodete para mim. Bom, a gente já viu alguma coisinha, informação de fotografia, a gente falou frontal de perfil, registros que sejam estáveis, certo? A gente falou de moldagem, para quem não tem toda a parte de registro digital, moldagem que seja... não com qualquer material. Eu acredito que o melhor material para iniciar um modelo de inicial é silicone de adição. Ah, mas é muito caro. Não é caro. Caro é voltar a fazer de novo. Isso é caro. Exatamente. Caro é refazer o tratamento. Isso é caro. Então, fazer uma vez e fazer certo é a melhor coisa que tem. Fazer uma vez e certo. O silicone de adição, o silicone de condensação, fazer uma boa moldagem, mandar para o laboratório, registros estáveis, montar no arco, tudo isso não é perder tempo, é ganhar tempo, é que possa incluir o tratamento de uma forma ideal. Eu acho que na comunicação entre clínico e laboratório, outro ponto assim que dá para errar muito é na hora do clínico selecionar a cor. Cara, eu acho que... É outro ponto que você fala será que estou fazendo certo? Será que estou encaminhando a informação que ele precisa? Será que ele vai entender o que eu estou vendo aqui clinicamente? Eu acho que outro... Dos passos clínicos é outro ponto que a gente poderia conversar dentro dessa comunicação. Com certeza. Que eu acredito que dá muito erro. Eu não tenho muito problema com isso, Milko. Porque você, de forma geral, faz proteção. Não, mas pode ser também um problema. Eu só faço interiores. Comente e periódico, entende? Com certeza. Não, eu acho que sim. Mas... Isso exige, cara. Agora, para você... Diretor, para você, o ponto difícil é fazer uma parcial. Exatamente. Parcial é quase fazer um dente unitário. Exatamente. Até, cara, é até às vezes mais difícil, né? Porque você tem que dar a conformidade dos tecidos, né? Tem que deixar os tecidos em conformidade com a solução de continuidade. Você precisa acertar a cor dos tecidos. Precisa acertar... Precisa acertar também a morfologia, né? Não é todos os... Cara, nem todos os biotipos periodontais são iguais, não é verdade, Milko? E para isso, para eu acertar, eu preciso de fotografia e de informação. Senão, como é que eu vou acertar? A distância ainda por cima. É muito difícil, né, Milko? Aí só as presenciais, né? É, para que eu acredito que seja na prótese de compensação dentro de endival, certo? Acredito que seja uma situação mais... Tão ou mais difícil que fazer um central. Aquela morfologia, aquela interface. Agora, para poder passar informação que seja relevante para você também, é importante também. como fazer esse registro da cor? Quais são os erros comuns que a gente faz? Deixa eu mostrar aqui umas fotografias em relação a isso. Mostra, mostra. para poder conversar... Deixa aqui, ó. Quantas... Ó, partindo de... Qual escala? Qual escala tem que utilizar? Muitas vezes tem da Vita, da 3D, da Shoku, da Noritaki. Tem muita ali informação. Mas elas são todas iguais, né? Elas são todas iguaizinhas, né, Milko? É. Ó, quantas vezes encaminharam isso para você? Ó, vem um dentista, vou mandar um mapa da cor, vou mandar um mapa da cor, e aqui começa, pega o lapicinho de cor do filho e começa a fazer, a desenhar, e chega, chega esse papelzinho no laboratório, você pega assim e fala... Porque não serve. Exatamente. Não serve. Não serve. Não, não. Não serve. Quando encaminha esse tipo de mapa para você, cara, isso não é nada. Você pega o papel e joga para lá, porque não serve. Exatamente. Porque você precisa ter o conhecimento do teu material. Tem que ter o conhecimento do teu material. E provavelmente o dentista não vai ter esse conhecimento do material que você vai usar, né? Então, não necessariamente o que ele viu ou o que você acha que ele viu. Então, acredito que hoje tem, através da fotografia, a gente consegue fazer um registro muito mais eficiente e muito mais visual, no qual você tem como poder observar de uma melhor forma. Com certeza, aqui, eu acredito que você precisa de uma fotografia um pouquinho de melhor qualidade. para poder realmente informar a cor. Porque você pode ter dificuldade na hora de fazer o registro, certo? No qual, por exemplo, você pode ter situações desse tipo. Deixa eu olhar aqui. Se você encaminha fotografias desse tipo, alguém pode pensar que está certo. Mas, por exemplo, de meu ponto de vista, está errado. Olha, está muito... Luz demais. mais... Exato. Você não consegue... Você não consegue... Não consegue identificar. Não consegue fazer um comparativo entre a escala de cor com o dente real, posicionamento errado. Tudo isso leva a você ter uma distorção da informação. Ou situações desse tipo. Olha aqui. Olha. fotografia mal feita, fotografia mal posicionada a escala. Por exemplo, nesse caso aqui que eu tenho aqui o cursor... Deixa eu montar aqui um pouquinho. Só para você. Olha. Está tão ruim a fotografia, cara, que qualquer das duas escalas que tem aí serve. Exatamente. Olha aqui essa outra que está tão longe, está tão longe a escala de cor que você não consegue enxergar. Você não consegue ver detalhes. Então... É verdade. O que eu quero falar no fundo é que você precisa de uma informação que seja relevante. Algumas vezes nossos pacientes podem ir também no laboratório. Eu ainda não conheço o seu laboratório novo, mas com certeza você deve ter uma sala para fazer registro de cor, uma sala acontigante, uma sala onde o paciente é onde você tem a iluminação certa, onde você pode atender no seu paciente. Então, isso eu acho que seria uma situação muito ideal. Que você, não eu, sino que você possa ver realmente qual é a situação clínica. Mas isso não sempre é possível. Sim. Então, eu acredito que através de um protocolo de fotografia a gente consegue dar informação que seja relevante. E aqui eu gostaria, isso serve tanto para clínicos quanto para técnicos, ok? Eu gostaria de dar algum tipo importante na hora do registro dessa fotografia, nessa comunicação que a gente tem que ter, como fazer de uma forma muito mais efetiva nosso registro de cor. Olha aqui, só deixa eu mostrar aqui um pouquinho para você, diretor. Olha, uma coisa muito importante é o posicionamento da escala. A escala, ela tem que manter o eixo referente à superfície do dente. Por quê? a gente trabalha por comparação. A gente faz uma comparação entre, deixa eu aumentar aqui, olha, a gente faz uma comparação entre nossa escala de cor com o dente. Se você coloca, abre-boca, o afastador, certo? Se você coloca outra dama para tirar foto, qualquer coisa, o lábio fica fica para frente e fica como se vai criar, como poderia dizer, vai criar sombra, certo? Sombra. Como se fosse um guarda-chuva. O lábio quando fica com separador de lábios, ele fica para frente. Isso cria sombras ao vendedor do dente, fazendo dificuldade de que a luz do flash chegue tanto na superfície do dente quanto à escala. Então, isso é muito importante. Para quem trabalha com um comparativo como esse aqui, olha, onde eu tenho a superfície dentária, a superfície da minha escala, dessa forma, a luz que chega dos flash vai ser muito mais homogênea. Exato. Dessa forma, a gente consegue ter, fazer um comparativo entre o dente e, em outras cada coisa. Evitando sombras, evitando maior reflexo no outro, evitando erros na cor, isso vai trazer como consequência que você tenha uma informação muito mais precisa. mais precisa é muito mais real. Isso é muito importante na hora de fazer o registro. Milco, e, cara, como que você faz para melhorar a questão para você ver os detalhes, o mapeamento do dente? Para você entender onde você tem uma zona de luminosidade, uma zona de cromatização. Isso na fotografia. Eu acho que tem dois tipos de informação que a gente tem que dar na hora de mostrar qual é a cor. Aqui, com uma escada de cor, você só está mostrando qual é a cor que mais predomina. Certo? Exatamente. Porque, por exemplo, o dente da paciente tem mais transducidez, pode ter hipoplasia, pode ter tetraciclina, pode ter mancha, pode ter trinca, etc. Mas isso não está na escada de cor. Na escada de cor, você tem um dente ideal que você está comparando para mostrar. Essa é a cor que mais predomina. Agora, as características secundárias específicas para esse dente, você tem que procurar fotografias em outras áreas do paciente para poder informar para você. Então, para isso, você vai precisar de uma fotografia um pouquinho mais específica. Por exemplo, aqui, você pode ir em outra região, você pode tirar uma foto frontal para poder mostrar que esse dente tem mais transducidez, tem menos transducidez, que tem uma marcha, que é mais cromático na região cervical. Para mostrar textura, além que você vai ter um modelo, você pode tirar fotografias de perfil para poder mostrar a textura, a ser mais intensa, ser mais leve, ser mais média. você tem que ir informando através de fotografia quais são as características secundárias que possa ter uma ou outra situação. Você precisa informar também qual é a cor do sustrato. O cor do sustrato para você é muito importante. Fundamental. que faz o sustrato gengival pois é que não tanto, mas na hora de fazer curva. Mas agora não tem mais essa opção, cara. Agora eu tenho um laboratório aqui que não tem jeito, vem faceta, vem tudo quanto é coisa. Então eu preciso da informação completa. Ou muitas vezes você está fazendo uma rehabilitação e o paciente tem uma prótese dentro de gengival e do outro lado não vai fazer faceta. A gente já fez casos assim, né, a gente já fez casos com marcial e coroas. A gente já fez assim, com coroas. Então assim, tem que virar, tem que se virar, tem que ter um pouco de conhecimento. Tem que ter essa informação. Na medida que você tem mais informação, menos o erro, menos o erro, o porcentagem de sucesso é muito maior. Exatamente. Eu quero ter sucesso na minha rehabilitação, você quer ter sucesso na sua rehabilitação, seus alunos querem ter sucesso na sua rehabilitação. Exatamente. Qual é a chave? Diminuir sua porcentagem de fracasso. Exatamente, cara. Deixa eu te perguntar outra coisa. Se você, você já tem vários parceiros, né, de laboratórios, eu acredito que você manda bastante coisa para o Alexandre, manda as próteses com gengiva, você manda para mim, eu acho, né, que você não está me traindo aí por criatividade. Mas, cara, qual que, vamos colocar aí só para, isso como exemplo, até para o técnico entender, né, qual que é o requisito que você olha para escolher um parceiro para fazer as suas próteses, né, ou seja, para escolher um laboratório. O que você acha que precisa, que o laboratório precisa ter, né? Porque, querendo ou não, quem escolhe é o dentista, né? Sabe por que que eu te pergunto isso? Para a gente, né, eu sei a sua resposta, porque a gente já conversou muito sobre isso, a gente se conheceu, a gente se conheceu no IDS, em 2013, no IDS, na Alemanha, né? Cara, eu lembro assim, eu super, eu super empolgado, meu, cara, mas você me deu um feedback muito, cara, eu lembro como se fosse hoje, a gente estava num restaurante na Suíça, em Lausanne, lá, a gente ia visitar o Vitoru, e eu ainda era um recém-nascido, né? Eu estava começando a aparecer ali, estava começando a ficar conhecido, e eu te mostrei algumas fotos de algum trabalho, você falou, cara, eu já vi teu trabalho no Facebook e tal, bem legal, né? Daí eu te mostrei, eu lembro até hoje, cara, eu te mostrei uma prótese inferior, que eu já tinha terminado e tal, e eu tinha deixado a parte gengival, com a textura, ela estava bem agressiva, a gengiva inserida, né? E aí você olhou assim, e falou assim, ah, mas essa aqui falta acabamento ainda, né? Calma, 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 eu falei, que velho, eu perdi o cliente, eu falei, pô, eu queria levar o cliente, cara, o cara, que ideia, isso, só que... Esse é o produtório, né? Esse é o produtório, né? Viu, mas falta o acabamento, né? Falta o acabamento, né? Falta polir ainda, vai dar acabamento. Como que pode? Como que pode isso? Só que aquele feedback fez eu ir atrás de outros, outros artifícios para eu fazer a textura, né? Que foi aquele artifício, esse que você sabe que eu uso a esponjinha ali para fazer uma textura bem superficial da gengiva inserida. Mas você vê, cara, isso é saber aproveitar um feedback e não ficar chateado com o feedback, né? Quem quer massagem no ego fica chateado com o feedback negativo, certo? Olha, como eu falei disso. Exatamente. Agora, quem quer crescimento, ele toma aquilo como um feedback, uma crítica construtiva. É ou não é verdade? Como uma oportunidade de crescer. Exatamente. Então, pessoal, às vezes o dentista ele vai falar alguma coisa para você, ele vai pontuar algumas coisas. Às vezes a gente fala assim, ah, mas esse cara não sabe nada. Eu vou te falar. Tem forma. Tem forma para falar. Claro, tem formas para falar, claro. Mas mesmo assim, eu vou te falar, cara, eu tento levar o feedback para mim, eu paro para pensar. Às vezes na hora, é lógico, na hora às vezes você fica, poxa, cara, eu me dediquei, eu não sei o que, ele só olha o defeito. Não é questão de só olhar o defeito. Mas, a gente pode sempre melhorar alguma coisa. E, às vezes, é nesses pequenos pontos que você sai da média, que você sobe de média. É ou não é verdade, Milco? Se não fosse vários feedbacks, eu não ia ter conquistado o respeito do Milco para ele mandar trabalho para mim. Mas agora, responde a pergunta. Vai lá. Cara, uma boa pergunta. eu já tive muitas boas oportunidades aqui no Brasil de trabalhar com gente muito boa. Com Murilo, com Rodrigo Monsano, com você, com Guido, com Alexandre, já trabalhei. Trabalhei com muita gente muito boa aqui no Brasil. Tive essa vença, De poder compartilhar com eles. e com cada um deles, cara, eu sempre procurei pessoas que tivessem, não que tivessem na moda, não, que tivessem a mesma paixão que eu tenho de querer fazer o melhor. E que, se não fica bom, vamos fazer nosso melhor para que fique realmente bom. Para mim, isso, para mim, bom, dentro de algumas aspectos, é isso, de encontrar um parceiro e dizer, José Dimiton, faltou aqui um detalhe, vamos fazer? Vamos. Vai ficar melhor? Vamos. Exatamente. Eu acho que dá para fazer isso. Essa pessoa que diz, vamos, vamos a superar nossa expectativa, vamos a levar nosso trabalho. Nosso trabalho já é bom. Mas se a gente, o que você acha de se esforçar mais e a gente subir mais? Exatamente. um nível. Vamos subir mais a outro nível. Essa pessoa que tem esse desejo, para mim, é um bom parceiro, porque está na mesma vibe que eu estou, de querer fazer o melhor, de querer procurar a excelência. Além, além, pode ser tecnicamente o melhor ou tecnicamente não tanto, mas se ele tem esse desejo, cara, para mim, um bom parceiro. Você concorda comigo, Milko, que a aproximação dessas pessoas é quase que automática? A gente vai buscando e a gente se encontra nos mesmos pontos, nos mesmos caminhos e às vezes eu escuto assim, mas... A gente como ímã, vai caminhando, vai ficando colado assim, para levantar. Exatamente, cara, exatamente. E eu vejo assim, às vezes eu recebo alguns clientes, mas agora você só quer trabalhar para as estrelas, você só quer fazer isso. e não é isso, cara. E jamais eu vou deixar de trabalhar para qualquer um que seja, mas quando você está em busca do mesmo propósito que é a excelência e você se importa quando eu também te passo um feedback, né? Milko, olha só, cara, eu acho que o registro de mordida deu uma movimentada, vamos registrar de novo? E você, automaticamente, você pensa assim, poxa, mas eu vou ter mais uma sessão, eu vou ter que fazer mais isso, o paciente já está cansado, mas aí você pensa assim, no resultado final e você consegue receber esse feedback e tornar isso positivo no tratamento que a gente está, que a gente se propôs a fazer. Então, isso é o diferencial, não é que você queira trabalhar só com as estrelas ou isso ou aquilo, mas é que a gente acaba mirando no mesmo propósito, né? Mirando no mesmo alvo, tá? Então, acho que é automático, né? Eu acho que você vai incorporando, você vai adicionando pessoas no recorrer da tua vida, que você vai, que vai, que vão acrescentando em você, você tem acrescentado muito na minha realização de prótese de loutinho de braço, o Alexandre tem me 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 tem acrescentado muito também na reabilitação de boca complexa, é dizer, todo mundo tem esse feedback e a oportunidade de poder crescer, a oportunidade de poder melhorar, a oportunidade de poder fazer um trabalho de melhor qualidade que eu fiz ontem, né? Exatamente, com certeza. Esse desafio, esse desafio do dia a dia, de poder dizer, porra, hoje eu fiz algo diferente do que fiz ontem e espero que amanhã façam uma coisa diferente do que eu fiz hoje. Esse crescimento, essa evolução profissional, seja clínico, seja no laboratório, seja assistente de técnico, seja no jesu, onde estiver, tem esse desafio de aperfeiçoar o que ele já sabe, cara, esse cara é um bom parceiro. Exatamente. Agora, não quer dizer que aquele dentista que te manda às vezes o trabalho, às vezes falta informação ou que falta algum detalhe, não é que você vai abandonar ele, mas você precisa trazer ele acima de que você... Vai estar mais limitado. Vai estar mais limitado. Mas às vezes precisa o quê? Feedback, às vezes precisa o quê? Você trazer ele mais junto. Porque às vezes a gente faz o quê, a gente simplesmente ou devolve moldagem sem se comunicar, por isso a importância da comunicação. Às vezes a gente resolve assumir o risco para não ter que se comunicar. Por quê? O que eu vejo, Milko? O que o dentista mais quer, cara, quando manda um trabalho? Que é o cuidado, que é o esmero. Quando você leva o teu carro para lavar, você quer o quê, cara? Você quer que o cara vá lá, passe aquela serinha, limpe bem os vidros, passe o pretinho no teu pneu. Cara, ele quer o quê? Ele quer cuidado. Então quando o dentista manda aquele caso para você, ele quer um cuidado. E ele quer o quê? Que assim que você receba, você dê um feedback para ele. Doutor, a moldagem ficou um detalhe aqui que pode ser melhorado. Agora, não depois de um mês que está lá na bancada, tudo empoeirado, você vai ligar e falar, vai ter que repetir a moldagem. Então, a comunicação é importante em todos os âmbitos, né, Milko? Com certeza. Aquela coisa, e você falou uma coisa interessante, aquela dedicação de falar, ele fez com muito cuidado para mim. Então, o meu próximo trabalho, eu vou mandar para ele e vou caprichar também em lo que eu vou mandar. Exatamente. 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 E não se receberam um trabalho e falaram, esse é um trabalho mais, mal acabado, mas esse... Então, esses detalhes, eu acredito que são partes dessa comunicação também. Esse cuidado que você diz, acredito que servem muito para aproximar, não vamos ser amigos, não vamos sair juntos, pode ser, mas você pode ser parceiros de trabalho e essa parceria de trabalho você logra falando. Falando. Exatamente. Quando eu errar, você tem a consciência de dizer, olha, a sua moldagem não ficou boa, o seu registro está errado, vamos fazer de novo para dar certo? Vamos, vamos fazer de novo. Ou o teu trabalho, cara, então, não ficou bem ajustado, vai ter que arrumar uma fechura, não ficou lá que... Agora, esse... Não tem preço, o que eu vejo assim... Pode falar, desculpa. Não, 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 essa coisa de eu dou... Eu sempre falo, eu deixo a bola para você bater no gol e você faz o gol, me entende? Essa é a intenção, de facilitar o seu trabalho. Toda essa informação é para facilitar o trabalho do outro. Exatamente. E não tem coisa melhor, cara, do que você, no final do tratamento, receber o feedback positivo, né? Agora, antes um pouquinho da live, eu recebi o feedback de um cliente, você deve conhecer ele, o Walter Batilani, filho, o Valtinho, a gente estava com um caso bem complexo para fazer uma reabilitação superior e inferior e, cara, ele acabou de me mandar, a gente entrou na live, falou, cara, ficou impecável, parabéns. Isso, cara, é o que motiva, motiva ele a melhorar e eu a ser melhor. Isso não é para encher de vaidade e você, agora no próximo eu sou o rei e acabou. Não. Isso é o quê? A partir daqui, você tem que cuidar para cada dia ser melhor, para nunca você voltar para trás e regredir, né? Então, é importante, né? É importante a comunicação. Às vezes eu sou um pouco até chato, cara, às vezes eu sou um pouco até chato com os clientes, por quê? Porque eu fico ali, cara, faltou isso, faltou aquilo, você pediu para mim para tal dia e se você não me mandar, eu não vou conseguir me pegar. Não vai estar se você não mandar. Exatamente. E às vezes eu vejo que, ah, o cara está atendendo, mas eu tenho que fazer a minha parte, né? Eu preciso, né? Eu preciso sim fazer a minha parte e é lógico, né? Sucesso final e bom trabalho de equipe, exatamente. E a equipe é todo laboratório, eu tenho certeza que envolve você e a tua equipe aí também, né? Então, aqui no laboratório a gente trabalha em harmonia, em sintonia, a gente está junto no mesmo propósito e graças a Deus, cara, eu tenho pouca gente aqui no laboratório, mas eles são unidos no meu propósito, desde a secretária, né? O gestor, né? Os técnicos que estão aqui dentro, a gente busca sempre superar as expectativas, tá? É sempre a busca nossa aqui, é superar as expectativas, né? Eu acho que é isso, eu acho que esse é o segredo, eu acho que esse é o caminho, né? Uma boa comunicação, né? Saber receber feedbacks, tanto positivos quanto negativos, né? Saber transformar isso em combustível para você melhorar. Nós sempre vamos trabalhar bem, nós sempre estamos de ânimo para fazer tudo certo, pode chegar errado, também pode chegar, mas aberto para escutar e corrigir e levar nosso trabalho que já é bom a um nível muito melhor. E só isso na procura de informação, na procura de corrigir e de fazer melhor nosso trabalho. É isso aí, é isso aí, meu irmão. Cara, está acabando o nosso tempo, quero te agradecer porque é sempre um prazer, cara. Muito obrigado, muito obrigado. Só faltando uma cervejinha aqui no meio para conversar, mas eu só deixo para a mão e para a frente. Eu estou te esperando aqui, eu estou te esperando aqui em Cascavel para você conhecer aqui o meu novo espaço, para a gente fazer algumas coisas juntos aqui, de repente, aulas, dá para a gente filmar aqui, eu sei que você está lançando um curso online ou alguma coisa assim. Eu sei que você lança curso online e você sabe que a gente tem um acerto de contas para fazer. Desconta dessa. Menos uma, vou anotar aqui, menos uma. Cara, obrigado pela parceria sempre, né? Para você também, abraço aí a toda turma, todo grupo, espero estar aí pronto para conhecer um laboratório novo aí. É isso aí, cara, brigadão. que acompanhou aí a live, né? Galera, muito obrigado. Fica com Deus, Milko, fica com Deus, pessoal. Você também. Abraço, muito obrigado aí a todos, boa sorte, bom trabalho, bom descanso, vamos para cima, vamos por mais. É isso aí, é isso aí. Até mais, cara. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau.